Os policiais do BPRV faziam patrulhamento na DF-001 quando identificaram uma moto que estava com a placa levantada. Ao fazer a abordagem a este homem, os PMs encontraram dentro de um saco plástico aproximadamente 150 gramas de maconha. A droga é conhecida como colombiana. Para os PMs, o homem disse que mora em Goiânia e que veio ao DF para comprar a droga para o consumo. Esse homem foi encaminhado para a 26ª DP e a moto dele foi apreendida para o pátio do Detran.